O município de Pato Branco foi contemplado com 70 mil reais. O valor é do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, na modalidade fundo a fundo, e foi transferido para o fundo municipal que tem o apoio do Conselho Municipal para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Temos duas ações que serão desenvolvidas num período de 12 meses. Temos 12 meses para gastar ou depois se não conseguirmos aplicar toda a verba, nós pedimos uma dilação do prazo, para que possamos usar no enfrentamento da violência. Então, no nosso radar está um trabalho feito nas escolas estaduais, com algumas escolas pilotos, com o apoio total do Núcleo Regional de Educação, de Pato Branco, e também uma ação no São Roque de Chupim. Inicialmente, são algumas ideias que estão sendo sistematizadas para produzir um projeto, para que a partir desse projeto sejam levantados custos, demandas para serem aplicados. De acordo com a Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, a atividade no São Roque de Chupim acontecerá no dia 19 de outubro, em agosto, naquelas instituições de ensino do município, integrantes do projeto piloto. A gente tem claro que o modo de aprendizado só acontece em uma fase da vida. Por mais que nós sejamos adultos e desejamos mudar, a mudança para um adulto que sempre fez a coisa da mesma forma, ela é muito mais difícil. Enquanto que a criança está num universo de aprendizado, onde ela pode aprender a viver num mundo mais igualitário, onde as chances de desenvolver e crescer sejam iguais para homens e mulheres. E assim a gente consegue reduzir a violência e dar para essas crianças e adolescentes a percepção dos níveis de violência, para elas interferirem em situações que podem já existir dentro do espaço escolar. Não é necessariamente o que o meu pai faz com a minha mãe, às vezes é o que o meu coleguinho já está fazendo com a coleguinha. Então, existem ambientes que podem ser tratados de forma mais lúdica, com uma abordagem, para que lá no final, daqui a 10, 15, 20 anos, nós temos uma sociedade muito mais segura. O Paraná tem o Conselho de Gestoras de Políticas para Mulheres. Eu consegui fazer uma campanha e elegei o município de Pato Branco para ser uma dessas vagas nesse colégio de gestão. A secretária dividiu o estado em cinco regiões, cada região elegeu três municípios, e que nós faremos parte desse conselho para trazer as demandas das micro-regiões e dizer assim, olha, na minha região nós temos essa demanda, vamos trabalhar uma política pública em cima disso, e vamos conseguir recursos para todo mundo fazer igual. Para construir uma política de defesa do direito da mulher e salvaguardar o direito de todos, ninguém é melhor que ninguém ou mais que ninguém, numa política onde todo mundo fala a mesma linha. Segundo o Marinês, para esta eleição, como o estado foi dividido em cinco regiões e cada região elegeu três municípios, Pato Branco, Dois Vizinhos e Guarapuava foram cadastrados para os próximos dois anos. A macro-região inclui Capanema, Chopinzinho, Enéas Marques, Francisco Beltrão, Mangueirinha e Pinhão. Tudo foi anunciado no encerramento da segunda caravana Paraná unido pelas mulheres, promovido pela Secretaria Estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, que aconteceu em Foz do Iguaçu. A preocupação com o assunto violência é de todos. Existe uma preocupação e uma demanda para que as gestões, tanto municipais e estaduais federais, tenham políticas públicas voltadas à questão da segurança e salvaguardar a vida das mulheres, das crianças, dos idosos. Mas na Secretaria da Política da Mulher, assim como no Ministério das Mulheres e na Secretaria do Estado, a gente tem uma demanda, que é a redução dos índices de violência contra a mulher no Estado do Paraná, que são muito grandes.